Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero fazer um convite para vocês, projeto novo no canal, surgindo agora. Vocês estão vendo que recentemente eu tenho trazido muita ficção científica aqui para o canal e eu sou um leitor muito entusiasmado de ficção científica e dos clássicos da ficção científica. Eu resolvi pegar um dos meus autores favoritos e fazer um projeto de leitura aqui no canal. Quem quiser me acompanhar, vai rolar agora. Estamos começando agora, pegando aqui o mês de dezembro, finalzinho de 2023 e lançando esse projeto para 2024, que é Lendo Philip K. Dick. Lendo esse autor fabuloso, um dos meus autores favoritos, lendo vários clássicos do Philip K. Dick. A grande maioria deles é publicado pela Aleph, aqui. Então eu selecionei alguns títulos para a gente ir lendo nos próximos meses. A cada mês eu vou soltando um vídeo novo no canal desse grande autor norte-americano de ficção científica, sempre com cenários absurdamente psicodélicos, em que a religião, o efeito das drogas, a loucura e os questionamentos sobre a realidade atravessam toda a sua obra. Apesar de ter vivido pouco, ele nasceu em 1928 e morreu em 1982, o K. Dick publicou muitos romances, acho que mais de 40 romances e uma infinidade de contos. E vamos pegar alguns deles para a gente ir lendo juntos. Começando agora com esse lançamento da editora Aleph. Acabou de sair, acabou de sair. E esse vai ser o primeiro para ler agora em dezembro. Eu já estou pegando ele agora para ler. Que é o Olho no Céu. O Olho no Céu é um dos primeiros livros do Philip K. Dick, ainda da década de 50. O romance foi publicado originalmente em 1957. Até então eu acho que ele não tinha uma tradução aqui no Brasil. Acho que já tínhamos traduções meio esquisitas ou traduções portuguesas. Está saindo agora pela Aleph. Olho no Céu. Então a gente vai começar com ele agora em dezembro. Até o fim de dezembro, lanço o vídeo aqui no canal sobre Olho no Céu para começar o projeto Philip K. Dick aqui do canal. Eu estou me segurando para não dar o nome desse projeto de I Love Dick. Mas dá vontade. Depois, em janeiro, a gente vai ler então o Ubic. Eu tenho ele aqui nessa edição ainda com a capa anterior. Não é essa capa agora que tem da Aleph atualizada. As edições agora da Aleph do Philip K. Dick saem com ilustrações do Rafa Coutinho. São ilustrações e é uma excelente escolha botar o Rafa para poder fazer as capas. Vou deixar a capa dele aqui do lado, na edição que temos agora. Entrando já na fase do Philip K. Dick ali dos anos 60, que para muitos é o seu verdadeiro auge. Talvez tenha os seus melhores romances. Então, Ubic em janeiro. Depois, em fevereiro, a gente vai ler outro dos anos 60, que é O Tempo em Marte. Eu já tenho ele aqui recebido, a editora Aleph, nessa edição já com a capa atualizada, novo projeto gráfico. Então, O Tempo em Marte para fevereiro. Em março, mês do meu aniversário, a gente vai ler o grande clássico, que eu não li até hoje, mas que é o grande, grande livro do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. Já foi adaptado também, virou série. Não vi ninguém comentar da série, se é boa ou não. Mas é o clássico de 1962, em que ele vai imaginar os Estados Unidos numa realidade alternativa, realidade na qual os Estados Unidos perdem a Segunda Guerra. Então, o eixo, os alemães, os nazistas, saem vitoriosos da Segunda Guerra nessa realidade imaginada pelo Philip K. Dick. E é ela que ele vai descrever aqui como uma espécie de ficção científica horrorosa da realidade invertida, de uma realidade alternativa. O Homem do Castelo Alto, em março. No mês de abril, a gente vai ler Um Reflexo na Escuridão. Eu tenho ele aqui, ainda com esse título de Um Reflexo na Escuridão. No original, ele se chama A Scanner Darkly. E ele agora sai com outro título aqui, que é O Homem Duplo. Também foi adaptado para o cinema, pelo Linklater. Virou um filme que usa uma técnica meio de mista entre live-action e animação com Keanu Reeves. Tem o filme também. Vamos ler, então, Em abril, Um Reflexo na Escuridão, ou O Homem Duplo. Eu vou deixar a capa de como ele é publicado agora aqui do lado. Então, mês de abril, O Homem Duplo, ou Um Reflexo na Escuridão. E depois, no mês de maio, Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial. Outro grande livro do Philip K. Dick. Vou deixar aqui do lado a capa nova, atualizada, dessa outra narrativa dele. Por enquanto, vamos parar por aqui. Vamos ficar até maio. A gente estipula até maio. Dependendo do resultado do projeto, como for, se vocês estiverem muito animados, a gente estende ele por todo 2024 e segue lendo até dezembro basicamente todas as obras que a gente tem do Philip K. Dick publicadas aqui no Brasil em português. Vão ficar faltando alguns. Ainda tem Valles, ainda tem o próprio Blade Runner, que é muito lido e comentado. Então, eu resolvi deixar outras obras entrarem na frente aqui nessa lista. Tem também o Tempo Desconjuntado, tem Espere Agora pelo Ano Passado. Enfim, vamos guardar essas. Aí a gente segue junho, julho, agosto. Depois eu venho com a parte 2 do projeto Lendo Philip K. Dick ou, como eu gosto de chamar, I Love Dick, We All Love Dick. We All Love Philip K. Dick. Então, vamos juntos ler a obra desse grande autor da ficção científica, fundamental para a gente pensar os dias atuais, para a gente pensar essa vida desse capitalismo tardio, nesse lixo que a gente vive, nesse caos desesperado de mundo que só aquece cada vez mais, em que as condições de vida estão cada vez mais horrorosas. meu Deus do céu, que calor, está fazendo um calor horrível aqui. É isso, ficamos com esse projeto. Vambora comigo, quem quiser, vai ser um barato. Todo mês aqui, encontro para ler a obra do Philip K. Dick. Se você quiser e se animar, entra aí no site da Aleph, compra com eles, ou então compra na sua livraria local. Eu não deixo o link aqui daquela tal empresa, porque não curto, não acho que é assim que eu quero ficar fazendo um trocado nesse canal. Eu quero, se você quiser apoiar esse canal, você clica no link que está aqui embaixo para se tornar um apoiador pelo link do Catarse. Mantenha esse canal aqui, basicamente com a ajuda dos apoiadores e vem participar com a gente desse projeto de leitura da obra do grande Philip K. Dick. Espero vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até mais. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.